Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mami, uma hora e outra Se juntaram de Rio Kings O merengue eletrônico Stay in the air Professor Pete, too Mami, quero que tu me hagan strip Testemol, bebe o hip Pompelo como no, bro Lips to the side, low You know, that's how I like it Chula, tu haces que me deus ataques Tu fue de um diamante, tu fue de elegante Dame un tagode, yo ni el caminando Su gallego, se va a romper Toda mujer, tanta mujer No tengo de todo, tengo una crema Pella privada, mañana mujer Su gallego, se va a romper Toda mujer, tanta mujer No tengo de todo, tengo una crema Pella privada, mañana mujer Lo que tu me haces con él Hazlo conmigo Hazlo conmigo Lo que tu me haces con él Hazlo conmigo Hazlo conmigo Baila privado Baila privado Ba, 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 bale privado Zumba Mátalo com a melodia E brinde para o mundo O que tu não se esconde Hazlo comigo, hazlo comigo O que tu não se esconde Hazlo comigo, hazlo comigo O que tu não se esconde Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?